Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar como você pode ganhar dinheiro pela internet. E aí se você curte futebol ou se você curte esportes, fica ligado porque eu vou te dar uma dica que você pode usar esse seu hobby pra ganhar dinheiro pela internet. Parece loucura? Mas não é loucura e eu vou te mostrar e eu vou te provar mostrando a tela do meu celular como que isso é possível, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí você aproveita e já curte o vídeo porque se eu deixar pra pedir no final, eu vou esquecer e você vai esquecer de curtir também. Então você já pega e curte agora pra me dar essa moral, beleza? Primeira forma que você pode ganhar dinheiro pela internet é respondendo algumas perguntas de opinião. O que acontece? Algumas empresas, elas querem saber qual a opinião dos consumidores em relação aos produtos que elas lançaram. E aí elas contratam algumas outras empresas, né? Algumas plataformas pra poder fazer esse tipo de pesquisa online. E isso serve não só pra produtos que elas já lançaram, mas também pra produtos que elas vão lançar ou pra projetos de produtos que elas tenham. Então elas fazem essas pesquisas, mandam pra essas empresas, essas plataformas. E aí o que a gente pode fazer? A gente vai lá, se cadastra nessas plataformas e responde essas perguntas. E essas plataformas, elas pagam a gente pra ir lá simplesmente responder essas perguntas por lá. E eu separei aqui quatro dessas plataformas pra indicar pra vocês. A primeira é a Pinion, a segunda é a Tuluna, a terceira é a Google Opinion Reward e a ter quarta, quarta é a Fronto. Olha, eu já perdendo as contas aqui. É a Fronto. Só que tem uma diferença aí. A Pinion e a Tuluna, elas te pagam em dinheiro. Se eu não me engano, acho que a Tuluna, ela paga... Não, a Pinion. Ela paga 25 centavos por cada resposta que você dá. E aí na hora que você tá fazendo o seu cadastro, você diz como que você quer receber esse dinheiro. Se é transferência bancária, Pix, enfim. Na hora do seu cadastro, você diz lá. As outras duas que eu indiquei aqui, que é a Google Opinion Reward e a Fronto, elas pagam em créditos pra você usar na Google Play Store. Então, sei lá, de repente você quer comprar um aplicativo e aí você não tem dinheiro, você vai lá, responde essas perguntas até chegar o valor e aí você ganha esse crédito pra gastar lá na Google Play Store. E aí, esse valor também você pode usar pra ser membro. Não tem canais aqui no YouTube que tem aquele Seja Membro? E aí, de repente, você não quer tirar dinheiro do teu bolso? Você pode ir lá na Fronto ou na Google Opinion Reward, você vai lá, responde algumas pesquisas, você vai ganhar o crédito, vai lá e assina o canal, beleza? Inclusive, eu já posso fazer o Seja Membro aqui no canal. Eu tô tendo algumas ideias dos benefícios, né, pra quem se tornar membro. Me diz aqui nos comentários o que você gostaria que tivesse no Seja Membro aqui no canal, de benefício pra vocês. Que aí, tipo, não, Thiago, se tiver isso, eu vou assinar o Seja Membro do teu canal. Então, me conta aqui nos comentários, que eu já tô tendo algumas ideias, mas a opinião de vocês é sempre bem-vinda, porque a opinião de vocês é melhor do que a minha. Então, me diz aqui nos comentários que eu tô de olho, beleza? E a segunda forma que você pode ganhar dinheiro pela internet, lembra que eu falei que era por conta do futebol ou de esportes, é na plataforma One X Bad. Na verdade, é uma casa de apostas online e ela foi fundada em 2007. E hoje em dia, ela é até uma das patrocinadoras do Barcelona Futebol Clube da Série A do Campeonato Italiano. Então, você vê que é uma casa de apostas, é uma plataforma séria. E ela funciona totalmente online. Eu vou abrir aqui no meu celular e eu vou mostrar pra vocês como você pode fazer pra se cadastrar lá e também como você pode fazer as suas apostas. Então, vamos lá. Essa aqui é a plataforma. Aqui em cima, você consegue ver, ó, vários esportes que você pode escolher pra tá fazendo a sua aposta, beleza? Eu vou pegar aqui o futebol, porque, né, tá rolando o campeonato agora e aí vai ficar mais fácil da gente poder fazer essa aposta aqui juntos e eu mostrar pra vocês. E aí, vamos lá. Agora, esses aqui são os jogos que estão rolando agora. Eu vou escolher esse primeiro aqui, que é República Tcheca e a Inglaterra. Esse que eu tô mostrando pra vocês tá em inglês, mas tem como você colocar em português na hora que você acessar lá, beleza? Na hora que você entra aqui, ó, esse aqui é o jogo que tá rolando agora. E aqui embaixo, são vários tipos de apostas que você pode fazer. Você pode fazer apostas de quantos escanteios você acha que vai ter no jogo, você pode fazer apostas de quantos pênaltis, quantos cartões amarelos, enfim, dá pra você apostar várias paradas. E aí, pra você que é bem ligado nesse lance de futebol, já conhece os times, então, fica muito mais fácil pra você apostar ali e você vai apostando durante a partida, né? Tudo vai acontecendo ali e você vai apostando. E aqui em cima, você consegue ver qual é o placar do jogo, ó, no caso tá 1x0 pra Inglaterra. E dá pra ver outras informações do jogo também. Aqui, ó, dá pra ver um gráfico de quantos cartões amarelos já tiveram na partida. Dá pra você saber também o número de pênaltis, outros cartões, né? Cartão vermelho, cartão amarelo. Dá pra saber várias outras informações. Jogando pro lado, você consegue ver quais foram as substituições que já tiveram até agora. E jogando mais um pouco pro lado ali, você consegue ter as informações do estádio. E aí, você tem onde é o estádio. O estádio, ele é em Londres. E dá pra você saber até o ano em que ele foi inaugurado, 2007. Enfim, tem várias coisas aqui em cima. Até o clima, você consegue ver, condições climáticas, ventos, enfim. Então, vamos lá pras apostas aqui, propriamente ditas, pra eu poder mostrar pra vocês. Aqui onde tá 1x2, aqui você consegue apostar e quem você acha que vai ganhar. O que que acontece? Como a gente já tá aqui na segunda metade do segundo tempo, então o jogo tá quase acabando. E como tá 1x0 pra Inglaterra, a probabilidade é que a Inglaterra ganhe. Se você apostar na Inglaterra e a Inglaterra ganhar, quanto que você vai ganhar em cima do valor que você botou? Você vai ganhar 1.06 vezes o valor que você vai apostar. Se você apostar na República Tcheca e ela virar o jogo e ganhar, você vai ganhar 116 vezes o valor que você tá apostando. Então, né, você tem que ver ali a probabilidade, ver onde você vai colocar o teu dinheiro. E eu vou apostar aqui na Inglaterra. Vou apostar 1.500 que a Inglaterra vai ganhar. E aqui embaixo tem, ó, se a Inglaterra ganhar, eu vou ganhar 1.590 reais. Ou seja, eu vou ganhar só 90 reais, né, em cima do valor que eu botei. Então, vão ser 90 reais que eu vou ganhar pra apostar aqui no final do jogo, que já tá na cara, que a Inglaterra vai ganhar. Quer dizer, né, vai que a República Tcheca vire e aí eu vou perder meus 1.500. Então, você tem que ficar esperto nisso daí na hora de você apostar. E, gente, eu tô apostando 1.500 aqui, mas você pode apostar quanto você quiser. Não tem um valor mínimo pra você apostar. Então, vai apostando baixo pra você entender como funciona e depois você vai aumentando. E aí, peraí, deu um erro aqui. Ah, tá. O erro que deu é por quê? Já passou um tempo que eu tava aqui falando com vocês. E conforme o tempo do jogo vai chegando no fim da partida, esse valor vai caindo. Então, por isso, tem que ficar alerta ali na hora que você vai apostar. A hora que você vai apostar porque isso vai influenciar no valor que você vai ganhar. No caso aqui agora, ó, eu vou ganhar só 60 reais se a Inglaterra ganhar. E aí, apostei aqui e agora é só ficar de olho no final da partida. Gente, é muito fácil e na hora de você, tanto de você colocar os créditos lá na plataforma, quanto pra você resgatar, fica aqui do lado. Clica aqui no seu perfil, vem aqui do lado, clica nessa carteira aqui e você vai ver. Olha, gente, tem várias formas que você pode transferir o dinheiro pra lá. Pode ser pela Loteria, Banco do Brasil, Pradeste, Santander, PicPay, Itaú. Gente, ó, tô descendo aqui e vocês estão vendo. São várias formas aí que você pode transferir o teu dinheiro lá pra plataforma pra você começar a apostar. E na hora de você receber também, você pode receber por esses mesmos lugares aqui que você tá colocando o dinheiro lá. E aí é muito fácil, né? Dei o exemplo aqui do futebol, mas você pode apostar em qualquer outro esporte que tem ali. De repente, você não saca tanto de futebol, mas você saca de vôlei. Então, você vai lá e começa a apostar nos jogos, nas partidas de vôlei. É muito fácil, então é só você ficar ligado, usar o teu raciocínio. E aí você vai apostando ali, cara, vai ser sucesso. Você vai ganhar dinheiro em casa, com o pé pro alto, assistindo o jogo. E aí pra já te dar um incentivo pra você ir lá e começar a ganhar dinheiro pela internet, eu vou deixar um link aqui embaixo que você, acessando essa casa de apostas, pelo meu link, você ganha 125% a mais do valor que você depositar lá pra você começar a fazer aposta. Ou seja, se você colocar R$10, você vai ganhar R$22,50 pra começar a apostar. Então, vai lá, não perde tempo, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Terceira forma que você pode ganhar dinheiro pela internet é através da plataforma Orkana. É uma plataforma onde você oferece serviços temporários, ou seja, freelancers ali. Você vai lá e coloca o que você sabe fazer, bota o seu valor e você oferece lá. E as pessoas vão lá procurar, né? Quando elas querem algum serviço, contratar algum freelancer, muita gente usa a plataforma Orkana. E aí, um exemplo de coisas que você pode fazer em casa pela internet. Edição de vídeo é uma dessas coisas. Inclusive, agora eu tô com o editor aqui no canal, já falei com vocês, o Vitor. E eu recebi o e-mail do Vitor. Ele me mandou um e-mail, mandando o portfólio dele e tal. E aí a gente trocou o e-mail, fiz lá o orçamento com ele. Enfim, a gente fechou e o Vitor trabalha de casa pela internet. Então, você pode fazer isso também pela plataforma Orkana, ou até mesmo fazendo como o próprio Vitor fez. Você vai lá, olha a galera que tem canal no YouTube, pega o e-mail e manda com o seu portfólio, oferecendo o seu serviço. Mas lá no Orkana, você já consegue deixar lá, as pessoas vão lá procurar isso. Outras coisas que você pode oferecer lá no Orkana como freelancer, de repente, se você é professor de inglês, você pode ir lá colocar o quanto é você cobra a hora a aula. De repente, você não dá aula, mas você pode só fazer conversação. Se você dá aula de alguma outra coisa, enfim, gente, para pra pensar. Faz uma lista de coisas que você sabe fazer, obviamente. Vai lá no Orkana, faz o seu cadastro e oferece o seu serviço lá, que pode ser que alguém esteja procurando e te contrate por lá mesmo. Quarta forma que você pode ganhar dinheiro pela internet é sendo um gestor de mídias sociais. Gente, hoje em dia, a empresa que não está na internet, ela praticamente não existe e ela está afadada à falência. Porque hoje em dia, tudo gira em volta da internet. Se você curte redes sociais, você acha isso legal, mas de repente você não quer fazer isso para você, sabe? Você não quer ser um criador de conteúdo, mas você gostaria de criar conteúdo para a internet. Você pode fazer o quê? Se especializar sobre isso, faz um curso, né? Também não é para você sair dando orelhada por aí. Faz um curso, se especializa e você pode ser um gestor de mídias sociais de outras empresas ou de pessoas que prestam serviço. Exemplo, eu estou procurando no momento um nutricionista que eu quero fazer um acompanhamento mais de perto. Gente, as indicações que eu recebi que o cara não tinha, ou a mulher não tinha lá, profissional, não tinha um Instagram, eu nem dei bola. Porque assim, eu fui dar uma olhada no Instagram, ver o que eles falam, qual é a linha que eles seguem. Enfim, nas redes sociais a gente consegue saber qual é a linha que aquele profissional segue, se é uma linha que bate com o que eu estou procurando. No caso, sei lá, vou dar o meu exemplo. Eu estou procurando um nutricionista que seja ligado para a área esportiva. Então tem que ser, né, de produtos naturais e tal, mas não dá para ser aquele tipo de nutricionista que é totalmente, que não passa suplemento, que não tem essa mentalidade de suplemento. Tem alguns nutricionistas que vão só para a questão de alimentos de verdade, que é o que eles dizem. Mas não é essa vibe que eu estou procurando, não é essa vertente. Eu estou procurando a vertente que vai me instruir na questão da alimentação, mas que também vai me passar uma suplementação. Então, através das redes sociais, eu consigo já saber, antes de eu ir lá pagar uma consulta para ver que essa não é a linha que o cara segue. Então, eu estou contando isso daqui para te mostrar que as redes sociais são extremamente importantes. Se você que está me assistindo aqui tem um negócio, seja ele de venda de produto ou de serviço, e que se você ainda não está na internet, você não tem um perfil no Instagram, cara, você está perdendo tempo. Então, ou você se especializa para você começar a fazer, ou se você não tem tempo, porque às vezes acontece isso, às vezes o cara que é médico, ele não tem tempo de se dedicar às consultas e fazer essa presença digital. Então, para isso que ele faz, ele contrata um gestor de mídias sociais. E é aí onde você, que não é profissional, não tem um negócio, né, mais que você sabe mexer com redes sociais, com mídias sociais, você vai lá e vai prestar o seu serviço. Você vai fazer isso da sua casa, óbvio, com muito profissionalismo, porque trabalhar com internet, com redes sociais, para algumas pessoas pode parecer brincadeira, pode parecer que é lazer, mas não é. E dá trabalho e muito trabalho. Então, você pode fazer isso de casa? Pode. Pode fazer pela internet? Pode. Mas isso é um trabalho, não quer dizer que vai ser mole. Diferente da outra dica que eu dei aqui, né, que é o de apostas. Essa, realmente, você vai fazer de casa, tranquilo, no conforto lá, curtindo o teu futebol ou o jogo que você gosta, o esporte que você gosta, e você vai só apostando. Se é essa a sua vibe, já desce aqui na descrição do vídeo, já clica no link que eu deixei aqui, vai lá e começa a fazer suas apostas por lá, beleza? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo apostas, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!